Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom estarmos juntos. E aqui de fundo, a nossa praça é dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Peçamos a ela que interceda por nós. Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora de Betânia. Betânia nasceu em 12 de outubro de 1995. A Pedra Fundamental foi lançada aqui nesse lugar, no Morro da Capela, como o Padre Léo batizou e como costumamos chamar. Peçamos a Maria que nos ajude, que intercida por nós nesse processo de construção de felicidade, de saborearmos a nossa vida. Por isso, rezemos agora também a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Que Padre Léo vá intercedendo por nós, que nos ajude a construirmos uma vida melhor, mais saudável e mais feliz. Por isso, apresenta sua intenção, apresenta sua necessidade. Rezemos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concida-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo nos diz, Nenhuma conquista é perene, a não ser a vida eterna. Por isso, não podemos nos deslumbrar com as alegrias das vitórias. Elas precisam ser saboreadas, mas não podem nos fazer esquecer a realidade que continua sendo luta. Saborear as vitórias. Mas não é o fim. Luta diária, buscar cada vez mais sermos pessoas melhores, sermos pessoas felizes, fazer os outros felizes, sermos pessoas que levam a paz de Jesus, pessoas que levam a harmonia. Isso é muito importante, pois a realidade da vida é dura. Sabemos que a felicidade, ela brota de dentro, ela é construída dentro de cada um de nós. Quando buscamos a felicidade fora, nas coisas, nas pessoas, no dia a dia da vida, na humanidade das pessoas, nós sempre seremos frustrados. Por isso, busque, construa a felicidade dentro de você. Selecione as coisas, situações que te fazem felizes. Aquilo que não presta, que não é bom, jogue fora, põe no lixo, viva bem, viva com alegria e com otimismo. Lembrando que queremos convidá-los a estarem conosco em nosso acampamento na Trilha da Cura, na Canção Nova. Acampamento de Betânia, de 7 a 9 de junho. E você é convidado a estar conosco. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.